Você sabe de onde eu venho Venho do mundo engenho, das selvas dos cartezas Da boa terra do corpo, da chupada de outro é pouco Dois é bom, três é demais Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas Do pão, pão, do seringal Nas margens, três pães, dos rios Dos verdes mais bravios Na minha terra natal Com as guerras que eu percorro Não permita a Deus que eu morro Sei que bom de Paraná Sei que leve, podivisa Esse bem que simboliza A vitória que virá Nossa vitória final E a mira do meu fuzil Água, sal do meu fornal Água do meu cantinho As asas do meu ideal A glória do meu Brasil Eu venho da minha terra Da casa branca da serra Perdoando o meu sertão Veio da minha Maria Cujo nome tricepia Na palma da minha mãe G1 E a minha mãe E a minha mãe A minha mãe